Olá, um forte abraço para você que nos assiste através do canal YouTube ao Manchete Esportiva no programa A Bola da Bez. Bom, e hoje o que nós temos para falar é sobre a saída do Júlia do Berlândia Esporte Clube. Todo mundo está perguntando como é que isso pode acontecer. Só para lembrar, né, o Júlia é o queridinho da torcida, o jogador que é carinhosamente chamado de Rei Júlia. Pois bem, em 2019 o Júlia fez uma campanha espetacular no Berlândia, em 13 jogos marcou 12 gols, foi o artilheiro do módulo 2 da primeira divisão e deixou aqui uma marca muito expressiva. Esse ano de 2020, o Berlândia na primeira, com o campeonato em andamento, o Júlia foi contratado através da portuguesa do Rio de Janeiro. Chegou, fez 6 jogos, fez 2 gols. E aí o campeonato teve uma paralisação. Pois bem, ao retorno da paralisação, o Júlia, faltando aí uma semana para a sua reapresentação no topo do Berlândia, anuncia, avisa a diretoria que vai trocar o Parque do Sabiá pelo Al Sapão do Bom. É isso mesmo. O Berlândia de Esporte fica sem o Júlia e foi contratado pelo Vila Nova de Nova Nova. O Vila Nova, só para você saber e entender, o Vila Nova está na 11ª colocação da tabela, tem apenas 4 pontos e acima dele, o primeiro fora da zona do rebaixamento, é o Coimbra, que tem 10 pontos, 7 pontos. Então a situação do Vila é extremamente complicada. Ele precisa fazer em dois jogos, que lhe resta, tudo o que não fez no campeonato. Conseguiram vitórias, inclusive a primeira fora de casa, contra o próprio Berlândia, para poder se safar do rebaixamento para o módulo 2. Bom, mas o caso às vezes nem é esse, é procurar entender como que o Júlia conseguiu sair do Berlândia, através do regulamento do campeonato Regi, e como a diretoria deixou que isso acontecesse. Então, a bola da vez, dentro do Machete Esportiva, leva essa pergunta até você. Pois bem, a situação é muito simples. O jogador Júlia tem apenas 32 anos de idade, né? Quando eu digo apenas, é porque a carreira já está chegando para o final. Sabemos perfeitamente que lá pelos 34, 35 anos, ele deve estar aí anunciando a sua aposentadoria. Como todo jogador imediatista, obviamente ele pensou na proposta financeira que o time do Vila fez para ele. E por que eu digo proposta imediatista? Porque ele vai ganhar um pouco mais do que ganhava no Berlândia, com a possibilidade de fazer dois jogos, e depois ficar novamente desempregado. Caso o Vila consiga sair do rebaixamento, existe uma possibilidade, no ano que vem estar no módulo 1 da primeira divisão novamente. Mas a proposta do Berlândia era muito mais interessante em termos futuros. Até porque o Berlândia briga por uma classificação na Série D do Campeonato Brasileiro de 2021, como também briga por uma vaga, do quinto ao oitavo colocado, para poder disputar o troféu em confidência. Então, a longeitividade dessa história poderia ser muito melhor se o Júlio ficasse por aqui. Mas o que a bola da vez traz para você é essa pergunta. Como que ele saiu? E como a diretoria deixou que isso acontecesse? Se nós formos ao regulamento, lá existe uma cláusulazinha no item 2, lá do artigo 30, o que a gente chama de REC, que é o regulamento específico da competição. Pois bem, nesse regulamento específico, diz que nenhum jogador pode atuar por mais de uma equipe dentro da mesma competição. Em uma reunião realizada no dia 7 de julho, agora recentemente, a Federação Mineira ouviu todas as equipes com relação à sequência do campeonato. Em uma delas, em uma das propostas, o Atlético Mineiro sugeriu que esse artigo fosse destituído. O que significa isso? É uma revogação. Nessa revogação, o Atlético Mineiro pediu para que, em função da pandemia, em função da dificuldade de contratação, pagamento de jogadores, salários, entre outras coisas, que isso fosse revogado. Em outras palavras, significa dizer que o cara pode jogar em quantos times ele quiser para o final da competição. As duas rodadas que faltam e, logicamente, a sequência para quem se classificar para alguma outra etapa da competição. E, obviamente, 52 votos a favor, 26 votos contra. Essa revogação passou. E é isso que a bola da vez, dentro do Machete Esportiva, traz para você. A explicação, a justificativa de onde veio a possibilidade do centroavante de Júlia sair do Berlândia e parar do Vila Nova, dentro da mesma competição. Pois bem, a outra situação é, como ele conseguiu ludibriar, dar um chapéuzinho, uma canetinha, na diretoria do Berlândia, e trocar alguns reais a mais para poder disputar duas partidas para o Vila Nova. Bom, isso tudo fica como uma forma de exemplo. Porque o jogador que beija escudo está por fora. Ele faz isso hoje, amanhã troca de camisa. E a gente tem um monte de exemplos. Nós fomos pegar no futebol a nível nacional e internacional, existem dezenas de exemplos. Vou citar um para vocês. Ronaldinho Gaúcho, que fez um leilão do seu passe entre Flamengo e Grêmio. fez juros de amor pelo Grêmio, depois apareceu e se apresentou no Flamengo. Por conta dele? Cifras. E é isso que eu falo sobre o jogador imediatista. Ele pensa exatamente no momento e não pensa no futuro. Pois bem, ouvintes, aqui do canal, deixem aí a sua opinião sobre o que você pensa, o que você acha sobre a saída do Júlia. Aliás, ele está correto, né, de pensar financeiramente. Quem não gostaria de receber uma boa proposta e mudar de emprego? Tá certo? Então, deixo aqui para você essa pergunta, nos responda, assista ao nosso canal e um forte abraço para você que está aí com a gente no Manchete Esportiva A Bola da Vez. Forte abraço a todos. A Bola da Vez.